Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, com as minhas bonitas. Passando por desejar um bom dia, né, pessoal? Que o nosso dia seja de muita paz, muito amor, muita prosperidade. Gente, começando com essa mocinha aqui, fazia um bom tempo que ela não floria, né? Quando eu comprei essa plantinha, ela veio florida. Foi no meio de janeiro, as primeiras aquisições do ano de 2024. Gente, essa aqui tem um nome peculiar. Chama-se James Bond. Acho que está na plaquinha ali, ó. Olha lá. O nome daquele ator que acha que faz filme. Que linda que ela é, gente. Ela está começando a abrir, viu? Só abriu a primeira camada, ainda falta abrir duas. Mas eu amo isso daqui, gente do céu. Esse amarelo com essas viaturas cor de rosa. Hum, sou apaixonada nisso. Itmaria, mamãe. Essa aqui já está passadinha. O dói, a Ana 2. Olha que linda que está essa. Uma única florzinha, pessoal. Que vocês já conhecem, né? A Gold Cicata é uma flor muito bonita, gente. Além dela ser bem amarelinha, ela tem as pétalas finas, ó. Tá vendo? E é linda, 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 linda mesmo. Esses detalhes de peta. Broto ladrão, dessa aqui, que é um enxerto. Que eu não tenho identificação, né? Eu comprei sem identificação. Estou esperando para me enxertar nesses dois brotos ladrão também. Algumas eu já estou fazendo isso, pessoal. Olha essa aqui, que o povo fala que é a viúva dobrada. Só que aquela vez singela, ó. Olha que linda. Ih, tem pulgão nessa aqui também, ó, gente. Tante pulgãozinho. Meu Jesus Cristinho. Gente, eu filmei essa bichinha aqui semana passada. Não tinha um pulgão. Eles aparecem assim do nada. Tipo, num pulo. Eu quero mostrar para vocês a minha... T21, como é que está crocante de botões lindas, olha. Depois eu vou virar ela para cá, porque ela está com a frente virada para lá, né? Olha que linda. Ela floreu a última vez aqui, ó. Está aqui o ponto que deu as três flores. Eu trouxe essa mocinha para cá, para ficar aqui pertinho de mim, aqui perto da cozinha, porque, gente, as plantas que ficam lá na frente, eu vejo uma, duas aí no dia. E eu gosto sempre de ter uma rosa do deserto florida para mim estar namorando. mais próximo de mim. Essa aqui, ela não tem identificação, viu, pessoal? É uma planta que eu comprei. É uma sementeira. Viu? Olha aqui. Ela está assim com a copinha formada, gente, por conta que eu fiz poda, ó. Vendo? Aí ela está com a copa toda baixinha, assim. É uma flor dobrada, ó, de um roxo claro, está vendo? Não é muito escuro. Que está crocante de florzinhas. Ó. Ó, florzinhas velhas, florzinha nova, florzinhas abrindo. Ó, essa aqui chega a estar desbotadinha. Olha, que delícia. Tem um cacho aqui, ó. Deixa eu ficar de cá para vocês verem melhor, né? Olha, delícia. Vamos ver se tem mais alguma coisa aberta para ali? Filo agonho. Abrindo aqui rasgadinho, mamãe. Aqui a mosquinha do... Foi embora, ó. Que põe as larvas dos botões. Bichinha feia. Tem vezes que ela está grandona. Ah, gente, vou mostrar uma coisa aqui já, já, para vocês. Mas aí, como que essa flor que abriu perfeita? Essa veio perfeita, pessoal. Porque tem vezes que ela abre 100% perfeita aqui. Ela é isso daqui, gente, ó. As sonhos. Mas tem vezes que ela abre mais clarinho. Essa aqui mesmo, inclusive, é rasgadinha, ó. Está vendo? Quero mostrar uma aquisição aqui de... Que dia é sábado, pessoal. Estava indo na rua, mas meu esposo resolveu umas coisas aí. A gente ia passando lá em frente à loja da amiga Cilei. E ele falou, você não quer entrar aí, não? Porque tinha um tempo que eu não via ela, né? Eu falei, uai, vamos entrar. E quando eu cheguei lá, eu me deparo com essa maravilha aqui. Essa plantinha aqui, meus amores, é uma orelha de chureque, né? Agora tem a orelha de Fiona e a que é filho de Fiona com chureque. Que eu ainda vou adquirir, se Deus quiser. Que eu quero comprar. Eu tinha uma... Até grandinha. Deveria ser o tamanho desse galho aqui, pra maiar um pouquinho, ó. E aí, gente, deu umas colchonilhas nela. E quando eu mudei pra cá, ela ficou lá na outra casa. E eu desleixei. Quando eu cheguei lá, a colchonilha tinha detonado a planta. Tinha matado mesmo. Né? Aí, peguei... Se eu falar com vocês quanto que eu comprei essa planta, vocês vão falar mentira. Gente, ela já tá uma árvorezinha, ó. Ela deve medir uns 50 centímetros. Talvez aqui no meu celular não aparenta, mas já é uma árvorezinha. 50 centímetros, eu digo, de altura e uns 40, assim. Acho que é 50, 50, gente. Sabe quanto é que eu paguei nessa planta? 35 reais. A amiga vende plantas muito baratinhas. Né? Acho que ela chegou a tirar um galho de um lado daqui, ó. Pra fazer alguma muda, né? Ó. E... Por isso que eu gosto de comprar planta nela. Assim, não tem todas, né? Mas sempre que ela tem, ela vende mais em conta. E essa bonita aqui, eu coloquei aqui pra regar, gente. A minha amaranta. Olha. Ela tava feia. Vocês lembram lá na outra casa? Toda feia. Tava num vasinho bem piquititi. Ela tava no pote 17, gente. Se eu não me engano, era 17 ou 20. Eu não lembro mais ao certo. Aí, eu fui passar pra esse aqui, ó. Eu não lembro que tamanho que é esse pote aqui, não. Mas eu acho que ele tem mais de 12 litros. E, ó. Aí, o que que eu fiz, pessoal? As amaranta, você sabe que elas têm muita facilidade pra queimar as folhas, né? Tem gente que fala que tem que borrifar água nas folhas delas cedo de tarde. Mas a gente acaba que não tem tempo, né, pessoal? Aí, eu removi, né? Um monte de folha dela. Removi muita mesmo. Aí, cortei as ponteiras, ó. Que tava queimada. E aí, depois que eu replantei, ela veio muitas brotações. Muitas mesmo. Aqui dentro, viu? Essas brotações novas, ó. Essa, essa. Essa, essa. E, em volta de tudo, são brotações novas. Que saiu nela. Olha aqui, tá vendo? Então, ela vai encher esse vaso. Ih, se eu falar pra vocês que está num substrato velho que eu tirei das minhas rosas do deserto, viu? É um substrato com fibra de coco. Mas deixa eu ir pra cá. Deixa eu parar aqui. Na minha... Cindy, gente. A Cindy tá abrindo uma fila tão escura. Coisa mais linda. Eu virei ela pra cá hoje cedo. Hoje eu reguei elas. Ó, essa aqui abrindo. Que delícia. Gente, se por um acaso o meu celular... Acabar o vídeo sem eu finalizar, é porque o cartão de memória tá lotado. Eu tenho que mexer nele hoje. Vou passar... Deixar as minhas fotos só no Google Foto. E vou limpar o cartão de memória. Olha aqui, gente. Não dá nem pra ver. Tá embaçado. Tanto que tá lindo. Olha aqui. Isso aqui é as casadinhas, né? Feijão com arroz. Vocês já conhecem. Que linda. Olha. São duas, né? Vocês já conhecem a história. Dá pra ver uma branca e uma vermelha. Vai dar as duas vermelhas. A Winnie. Gente, a Winnie agora... Acho que vai dar uma descansada, viu? Ó, ela vem flor dobrada e tripla. Viu, pessoal? A minha aqui... Ó. Tá vendo? Acho que agora... Ó, sai em folha nova. Mas já, já vai flor de novo. Eu transei ela mais ou menos, pessoal. Porque ela tava muito flexível. Vocês lembram? Aí eu pus esse tuto aqui pra ela ficar mais pra ciminha, ó. Que ela só vivia de penduradinha, tadinha. Olha a Crisanta, gente. Teve uma pessoa que deixou aqui nos comentários que a Crisanta dela é diferente. É porque, pessoal, tem muitas pessoas que põem nomes de plantas que já tem, né? No mercado. Né? Uma coisa que eu tava reparando esses dias. Eu conheço uma cálida que é de um tom. Ela é tom salmão. E num site de venda aí esses dias eu vi uma cálida. Ela lida de outro jeito. Olha. Que delícia. Fazia tempo que ela não floria, assim. Ó, a minha M9 singela. Essa aqui é outra sem identificação, né? Que vocês já conhecem. Ah, pessoal. Olha aqui como é que tá essa. Essa aqui, gente, ela é bem flexível. Esse dia eu fiquei impressionada. Já é a segunda vez que eu falo isso aqui. Uma pessoa vendendo uma planta flexível falando que era pendente. A planta com dois galhos, gente. Planta pendente é galhuda. Mas por que que a pessoa fala isso, gente? Se a pessoa conhece a planta pendente, ela tem na coleção dela. Eu fico indignada com um trem desse, viu? Ah, respondendo uma pessoa aqui. Eu não sei se essa pessoa é nova. Eu só sei que é uma moça. Aqui no canal. Ela falou pra mim assim, deixando nos comentários, por que que eu não mostro o meu rosto nos vídeos? Gente, que necessidade tem de eu mostrar o meu rosto num vídeo se a intenção aqui é mostrar flores. Eu só apareço no vídeo, pessoal, se for. Tipo assim, eu estiver usando a câmera investida, sabe? Ou alguém me filmando. Tipo, um dia que eu vou fazer um vídeo com o meu esposo que tá junto comigo. E ele me filma e tal. Mas não tem necessidade de eu começar um vídeo que eu vou mostrar flores mostrando o meu rosto, né? Então, eu acho desnecessário. Mesmo porque é um canal de flor. Não é um canal de tutorial de beleza que eu tenho sempre que tá aparecendo a cara. Agora, se as pessoas querem me conhecer, eu tenho aqui no canal vídeos que eu apareço sim. Inclusive vídeos de rifa, né? De quando eu fazia rifa. Então, eu acho desnecessário. Né, meus amores? Eu vou ficar aparecendo. Olha que linda essa daqui. Gente, não tem nada a ver com a foto de perfil essa flor. Viu? Parece um pouco com a via lática. Tá? E a foto de perfil dela, gente, é uma flor arredondada de pétalas arredondadas. Olha pra vocês o tanto que essas plantas me surpreendem. Olha aqui. A Atenas Abrin. Ela floriu aqui, né? Um buquezinho. E agora está florindo ali embaixo. Olha que linda. E essa jujubinha aqui, mamãe? Que eu não canso de admirar. Como é que pode, né, gente? Uma plantinha tão pequenininha. Ela tá no pote 15. Uma arvezinha. Dá tantas flor. Chega até acabando nada, bichinha. Vamos ver. Essa aqui. A cuscuz abrindo. Ela é maravilhinda. Maravilhinda. Ah, gente. Depois eu volto. Não, vou mostrar aqui primeiro. Depois eu vou lá falar. Olha aqui, gente. O tamanho que tá essa linda. Meu Deus do céu. Essa flor é um arraso. Cada dia que passa, ela me surpreende. Olha o tamanho que veio essa flor. Essa aqui é a HU... Não sei se é 46, mas ela tem um outro nome. É. A HU 46, mas ela tem um outro nome. Que agora eu esqueci. A outra planta que eu tenho, outra dessa, tá na plaquinha o outro nominho dela. Olha o tamanho, gente. Então, pote, se eu mostrar pra vocês, gente, vou até pegar ela aqui pra mostrar pra vocês o tamanho nico do pote. E o porta-enxerto nem é grande. Ela tá num vazinho 13, ó. Tá vendo? Então, gente, tamanho de vaso, tamanho de porta-enxerto não é documento pra planta. Se a planta tiver com a genética boa, bem adubada, eu não sei nem quando que essas plantas foram replantadas. Porque já tem, vai fazer um ano que eu comprei essas plantas e eu não tirei essa do pote até hoje. Viu? Olha, que linda, que delícia. Passa essa bonita aqui pra frente, que ela tá lá atrás, que eu queria filmar ela melhor. Essa aqui é a outra HU, quer ver? Olha o tamanho do caldeco. Gente, ó, vou pro meu dedo pra vocês verem, olha. É, HU 89, olha. Gente, essa flor é demais. Mas eu tenho que dar um jeito de fazer uns enxertos dela, porque eu só tenho esse pezinho aqui, se morrer, acabou. Né? Se der aqueles apodrecimentos doido, que dá aí nas plantas, que nem deu esses dias pra trás, que eu perdi aquela grandona aí, que era a... Como é que chama, gente? Graúna? Misericórdia? Olha. Deixa eu ver a caixa. Mas deixa eu ir aqui onde eu queria ir, que... Eu tinha uma planta dessa na coleção, meus amores. E o dia que eu mostrei ela aqui, que eu vi, veio e deu um branco. Eu tentava lembrar o nominho, e eu não lembrei. Aí eu fui pesquisar. E depois uma amiga deixou aí nos comentários também. Que essa aqui é a Bico Preto, viu? Ela é linda, gente. Maravilhosa. Com o mesmo ID, é V40, ó. Eu vou pôr aqui o Bico Preto escrito aqui, pra mim não esquecer. Porque eu tinha uma, que eu tinha comprado com o código e com o nominho. Só que aí ela morreu, né? Não consegui salvar, fiz enxerto, não pegou. E aí eu comprei essa outra só com o código. Aí eu agradeço também a pessoa que deixou aí, né? Nos comentários, que ela é a Bico Preto e eu já tinha pesquisado. Mas mesmo assim eu agradeço. Porque se eu não tivesse pesquisado, eu não ia saber. Hein, gente? Dandara. Olha, gente, a beleza dessa flor. Dandara. A Aurora ainda tá aqui com sua magnitude de linda. Ó. Queimadinha, gente. Mas tá bonita. Mas deixa eu ir aqui só pra mostrar uma coisa pra vocês de novo. Olha a TS Liz, gente. Como que tá? Ó, pessoal. Ela abre nesse tom e assim também, viu? Não é porque aqui já desbotou, não. É porque ela já abriu mesmo nesse tom. E essa aqui, ó. Ela ainda nem abriu 100%. E ó. Tá vendo? Escurona. Então, meus amores. Eu sempre comento isso daqui. Porque muitas das vezes. A gente vende planta pras pessoas. E aí quando a planta não floresce na casa deles. Do tom que viu no perfil. Aí a pessoa vem em cima da gente. Briga com a gente. Bate boca. A gente tenta explicar. A pessoa não entende. Né? Mas por que você tá falando isso? É porque eu já vendi planta, gente. Eu já passei por isso. Eu dei um tempo de vender. Mas eu vou voltar a vender em nome de Jesus. Isso aqui é a paladino, né? Ó. Inclusive a paladino, gente. Na foto de perfil de venda dela. Ela é roxuna. Essa daqui, ó. Ela é roxuna. E aqui ela abre dessa cor. Entendeu? Isso vai muito, meus amores. De substrato. Clima. Tudo isso influencia. Viu? Clima. Tipo de substrato. É. Adubação. Queria tanto que essa daqui abrisse, gente. A King of King. Tem duas que tá assim. Mas ela não abre, pessoal. E quando você ajuda, fica feia. Ela não é aquela planta que você ajuda a abrir. E fica bonita não, viu? A King of King. Ela é bem chatinha. Enjoadinha. E olha que eu não sou de falar que planta enjoada, gente. Porque eu amo elas do jeito que elas é. Mas essa daqui, ela é trabalhosa, viu? Custosinha essa danadinha. É uma Jujuba Pirracenta. Ó, gente. Tô assoprando pra tentar abrir ela. Porque eu não quero que ela rasgue as pétalas. Mas ela é difícil pra abrir, viu? Ó. Com muito custo. Abriu a primeira camada, tá vendo? É uma flor, gente. Magnífica. Quando ela chega a abrir uma flor sozinha. É esplêndida. Mas ela é pirracenta, viu? Esse botão tá aí assim, tem uns quatro dias. Vamos ver pra cá. Quer ver que eu tô te falando com vocês? Aqui tem outra aqui, ó. Dela. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa aqui eu também ajudei ontem. Então, ela é difícil mesmo, viu? Pra abrir. Mas quando ela chega a abrir uma flor, gente. É demais. Demais da conta. É uma coisa, sim, surpreendente. Essa aqui é uma BRT69. Ah, deixa eu pegar um negocinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vou pôr do lado ali pra eu mostrar pra vocês. Vou de lá. Ah, gente. Eu pego assim, ó. Só se eu tiver a segurança de que a planta tá bem enraizada, viu? Agora, se vocês não têm certeza, não faça isso, viu? Porque só a planta vai sair dentro do vaso ou do saquinho de onde ela tá. Mas essa aqui, como eu já tenho costume de lidar com essa jujubinha, vou pôr aqui junto com a mamãe dela, que é um jujubão. De maria, mamãe. Já pra vocês verem. Nós juntinhas é pra ter cheitejo. É a mesma, tá vendo? Até os botões, olha lá, gente. Ó. Os botões. Uma outra coisa também, pessoal, que geralmente as pessoas compram, e muitas das vezes fica irritado antes da flor abrir, é isso daqui, ó. Observe que essa planta é branca, que chega, dói. Branca, branca, branca da silva, mas o botão é amarelo. Tá vendo? Eu já recebi questionado sobre isso daqui também. Mas eu comprei a planta na sua mão. Você falou que a planta era branca. E por que o botão tá nascendo amarelo? As pessoas não têm paciência. Outros querem sentir o cheiro da planta quando a planta tá com um botão desse tamanho. A planta só exala cheiro, gente. Depois que ela abre, às vezes nem é o primeiro dia. No primeiro dia, né? E tem plantas que ela vai exalar o cheiro depois de todo dia que tá aberta. Dependendo do sol, dependendo do clima, ela não cheira, né? Mas já tem aquelas que abre e já abre perfumada que você sente de longe. Então, cada uma é de um jeitinho especial delas. Olha aqui, mas olha onde que eu puse a bonita, hein? Se malha, mamãe me pôde aqui, viu? Meu povo. Ah, eu quero mostrar uma aqui que floriu, gente. Pela primeira vez. Olha aqui, assultão. Vocês lembram que eu tinha batido aquela... Aquela misturinha? Da água sanitária, o que boa, com um pouquinho de detergente? Aí vocês vão me perguntar qual é a quantidade. Gente, eu fiz o zoiômetro, viu? Mas se você ficar com medo, põe aí, assim, tipo... Duas colheres de água sanitária, num litro de água. Uma colher de mexer, adorçar café de detergente, pra não ficar tão forte, né? Porque às vezes vocês não têm, assim, a experiência de fazer no zoiômetro. Ixi, a minha graciosa tá viradinha pra lá, mas olha, tá com as flores que lindas. Olha, ela dá uma flor bem grande, viu, pessoal? Aqui é o que eu falei que eu vi ontem aqui de tarde abertinho. Eu falei, uuuh, que linda! Essa aqui é uma LM23, ó. Eu tinha uma LM23, era 22, era 21, ela morreu do nada, assim, não sobrou nada. Gente, ela é muito bonita, olha. Ó, o buquêzinho dela. Essa aqui, gente, é uma ametista bicolor, viu? Ó, ela abre e vai ficando assim desbotadinha, aqui, ó. Que linda! E ela tá com o broto ladrão ali, gente, enorme, enorme mesmo, ó. Mas é uma florzinha sigela, tá vendo, pessoal? E vai ser um vermelho escurão. Aí o que que eu vou fazer? Depois eu tiro uma planteirinha dessa daqui e coloco ali. Por quê, gente? Dá pra ver que se deixar esse broto ladrão ali, vai tomar a força da planta. Porque vocês podem ver que ele tá mais, bem mais bonito, ó. Inclusive, ele deu ali embaixo um, dois, três, quatro galhos e o galho sentar o grosso. Então, se eu deixar isso aqui, eu posso até deixar, mas vai demorar muito engrossar os outros três galhos. Porque tem dois que não vai engrossar facilmente. E aí, pode ser que tenha uma força da outra. Mas dá pra esperar, gente. Dá pra esperar mais ou menos um ano. Squash. Olha, faleção é a plaquinha. Ô, milagre, ó. Outra também que eu deixei os brotladão aqui pra mim fazer enxerto. Olha lá, são quatro, ó. Aí, aqui, mais um, uns seis meses humanos, elas estão no ponto. Né? E mesmo se essa aqui parar de desenvolver muito, gente, não vai ter importância. Porque quando você cortar essa aqui, enxertar ali, elas vão crescer iguais. Viu, pessoal? Olha aqui, a Magícia 2, linda. Ah, a gente tem um enxerto ali, mamãe. Olha a minha... Essa aqui é uma variegata, gente. Ela é duas. Tem uma que é de uma cor e a outra de outra. E essa aqui, pessoal, é o brotladrão que brotou. Eu fiz um enxerto que não pegou e ele cresceu, ó. É dobrada, vermelha. Mas também, se eu quiser tirar, aí eu posso cortar. Aí, pessoal, se vocês verem que tá tomando a força dos outros, vocês podem fazer uma poda também, viu? Que aí, enquanto ele está brotando, essa daqui tá desenvolvendo. Olha aqui que linda. É a EVM 126. Vamos conferir pra ver se eu falei certinho? A plaquinha tá ali enrolada ali. Ah, não, gente. É a EVM 26. Perdão, viu? A plaquinha enrolou ali, gente. Só o vento. Olha. Ela é amarela, só que já tá bem desbotadinha. Olha que delícia. Um jujubão. Olha que tamanho. Aqui eu tenho uma outra... Acho que é uma angostinha. Cadê a plaquinha? Ai, gente. Eu deixei essa planta sem plaquinha? Mas o que que deu na Maria? A não ser que o vento foi sacudindo e tirou, né? É uma angostinha mesmo, se eu não me engano. Que eu tenho essa e tenho outra pra ali. Mas eu tô apaixonada, gente, com a arretada. Que eu pensei que não ia abrir flor. E quando ela abriu, ela falou assim, vou mostrar pra vocês se eu não vou abrir flor. Que é aquela variegata, ó, pessoal. Ela é variegata. Só que aqui ela perdeu, ó. Tá vendo? Ó, aqui escureceu. Tá vendo? Linda, linda, de maninha. Ih, de maninha. Olha que delícia. Vamos ver pra cá. O que que temos pra cá? Já passei por aqui, já mostrei. P200. Lembrando, pessoal, que a P200 nem sempre era floresta tão escura, viu? Ah, e eu ali matei o pulgão ali, aqui do... Da bonita aqui, né? A Sultão, né? E olha aqui, gente. Como que eles dão de um dia pro outro, olha. Hoje à tarde pode passar aqui um dia azitope. Se não quiser fazer essa misturinha que eu fiz, eu acho que ainda tem um dia azitope ali. Eu não tinha problema com o pulgão, mas tinha problema com muito ácaro. Mas eu prefiro os pulgão do que os ácaros, gente. Porque o pulgão é mais fácil de matar. Ah, Magic Elf. Deu primeiro, gente. Foi na Magic Elf. E dela, acho que pulou pras outras. Né? Linda, linda. Tá desbotadinha, mas é a Babalu. Vamos ir pra cá. E essa mocinha aqui? Acho que é uma outra Magícia. A Magícia 1, abrindo. Ou a IV98. Essa linda aqui é uma Tóquio. Tóquio 2. Olha, tem uma florinha aqui pela primeira vez, gente. Se eu não me engano, essa é a Dama de Vermelho. Quer ver? É mesmo. Primeira vez. Se ela se vai abrir. Vamos ver. Se abriu, mostro pra vocês. É a primeira vez que ela floresta aqui comigo. É linda, né? Luke Vietnã. E pro amigo Alisson aí, que diz que ama ver a Disney. Ou a... Mancy, né, gente? Que eu falo que é a mesma planta. Ele até, inclusive, até perguntou se era a mesma. Eu tenho absoluta certeza que é a mesma. Meu esposo falar aqui não. Mas quando elas floriam junto, deu pra tirar a dúvida aí, ó. Tá vendo? Essa aqui é a Disney. Tá vendo? E essa que eu mostrei aqui é a Nancy. Então, quem tem a Nancy, gente, não precisa comprar a Disney porque é a mesma planta, viu? Ou quem tem a Disney, não precisa comprar a Nancy porque é a mesma planta. Olha, pessoal, a minha... É... Como é que chama, gente? Luke. Faz um tempão que ela não floreia. Ela floresta mais intensa do que isso. Ela tá precisando, gente, sabe de quê? De cuidados. Porque essa planta teve um apodrecimento severo de raiz. Já sarou, mas mesmo assim ficou a marca... Escritinha ali do sofrimento que ela passou. Vou finalizar, gente, porque eu tenho certeza que vai travar o meu celular. Hein? Vou finalizar por aqui. Olha. A Golden... Golden Fight ou Golden Faith. Eu tirando... O povo vai ficar agoniado, né? Porque tem gente que não gosta de ver a gente arrancar nas flores. Só que a flor já perdeu a beleza, gente. Ela vai ficar aqui... Ah, mas ela vai cair naturalmente. Tem vezes que ela fica agarrada e seca no pé e não cai. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui com a Bridal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.